O Petras comprou uma passagem para ir para a Argentina e de lá ir para Ushuaia, no sul do país. Isso foi em 2019. Ele não pode viajar por causa da pandemia e, na remarcação, já perdeu dinheiro. A primeira surpresa que eu tive com a companhia aérea foi que sumiu mil reais o crédito que eles já haviam me dado. E como eu não tinha como provar que aquilo aconteceu, eu fiquei nesse prejuízo. A viagem foi remarcada em 2021 para acontecer no próximo dia 17 de junho. E nesse um ano vieram outras mudanças da companhia aérea. Minha primeira mudança foi de horário, mas no mesmo dia. Eu sairia 10 horas da manhã, iria para Guarulhos, São Paulo, de lá às 15 horas eu embarcaria para a Argentina. Isso tudo dia 17. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança saindo de Brasília, só que mais cedo, às 6 da manhã, para chegar às 8 em São Paulo. Ficaria no aeroporto até 3 da tarde novamente. Às 18 horas chegaria em Brasília. Na terceira vez, a viagem foi adiantada por dois dias. Eu teria que pegar duas diárias de hotel. Tentei em contato com a companhia aérea, não consegui. Eles mandaram eu tentar mudar dentro do sistema, através da minha reserva. Eu entrava na reserva, eles me davam só mais uma opção. E o problema é que o voo original, como ele havia comprado inicialmente direto, continuava disponível no site da companhia aérea, que não aceitava nenhum tipo de alteração, nem por site e nem por outro canal. O problema só foi resolvido depois de relatar todo o problema em um site de ajuda a consumidores. Em menos de 24 horas, para minha surpresa, eles me responderam falando, pedindo desculpas, dizendo que aceitava o voo que eu pedi, na verdade eu exigi, no e-mail que eu mandei para eles, no sistema, falando que agora eu não aceitaria mais mudanças do que eu queria o meu voo original, que era saindo direto de Brasília. E foi justamente nesse portal, consumidor.gov.br, que as reclamações sobre transporte aéreo durante o primeiro trimestre deste ano, praticamente dobraram. Foram 22.458 no ano passado e 43.605 em 2022. Um crescimento de 94%, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Goiás, a situação não é muito diferente. A principal reclamação é realmente aquele cancelamento do voo em cima do horário, faltando um, dois dias ou até mesmo na hora do embarque. E a segunda reclamação é a dificuldade do reembolso quando esses voos são cancelados. E o motivo para tanto cancelamento ou remarcação de voos? A gente não sabe ao certo, são os mais diversos casos. Às vezes eles alegam a dificuldade na operação, outra hora é o overbook, ou seja, coloca todo mundo num voo e você chegou por último, não consegue fazer o check-in. Então são os mais diversos casos. O PROCON alerta também sobre as mudanças. As empresas aéreas, desde janeiro, têm até sete dias para devolver o dinheiro no caso de cancelamento de uma viagem. E tudo o que sair fora do combinado deve ser printado para que os órgãos de defesa do consumidor possam agir. Você que teve o seu direito tolhido ou o seu problema com a aérea, o telefone é 151 ou via o PROCON Web, por meio do qual você pode fazer a sua reclamação também.